E aí, tamo de volta com mais Batemkaitos Origin Ahn, eu não fiz nada de um vídeo pro outro, tá galera? Ahn, então nós vamos ir direto Será que essa Ice Dagger, ela é boa? Eu acho que ela é ruim Eu não vou fazer nada com ela Ahn, eu não fiz nada de um vídeo pro outro, tá? Ahn... Eu acho que eu vou tá indo direto pro... Pro objetivo Deixa eu melhorar essa Ice Dagger Só pra ver o que ela vai virar Que eu fiquei curioso Ahn... Ice Soldier Ok Interessante Tomara que ela seja ruim, porque eu não vou usar Ahn... Não, peraí Ahn... Deck Builder Ahn, cadê? 23, 7 Ahn... Ahn... A congelamento Olha, não é tão ruim Interessante Não é tão ruim Ahn... Ahn... 12 Crystal Saber Olha Hum... Not so bad Not so bad Talvez seja útil 12 de durabilidade Vamos tirar Vamos deixar ela No lugar Reduzir a chance do inimigo Reduzir a defesa do inimigo Pra ele congelar É maneiro Ahn... O negócio é o seguinte Temos side missions aqui Subquests Ahn... Provavelmente a gente tem que fazer um item Pra alguém dormir E eu acho que esse item Tem a ver com isso aqui Porque eu estava procurando E eu dei uma olhada Antes do episódio começar Olha isso aqui, galera Ahn... Cotton... Cotton alguma coisa Aqui, ó Cotton Capfruit Se a gente combinar dois desse daqui A gente faz um item Eu vou estar tentando procurar dois desse daqui Antes da gente ir embora daqui do vilarejo Ahn... Oh, louco Ahn... A ilha... A arma fez esse... Fez esse dano na ilha? É verdade, né? Olha lá o laser Bum... Derrubou um pedação da ilha, cara Ahn... Parece que sim Ahn... Uma máquina que pode rasgar o continente no meio Ahn... Se eu fosse humano Eu estaria tremendo Vamos voltar lá Pra ver o que que tem O que é, Sagi? Ahn... Do nada alguma coisa foi tirada Da minha vida Se foi do nada Ahn... Eu não sei como descrever o sentimento Eu juro que eu vou fazê-los pagar É verdade, né? Ahn... O que aqueles toros estavam fazendo Com uma arma perigosa como aquela? Complicada a situação, né? Tiste Vamos vir aqui Em volta do lago Parece que crescem É... Algodões Ahn... Ou não Ahn... Deixa eu dar uma olhada Eu preciso catar uns algodõezinhos Ahn... Pra poder utilizar Eu acho que eu não vou poder catar agora O menininho falou pra mim Deixa eu ver aqui Ahn... Fotossíntese Lily Ahn... Não, não é As crianças pegaram tudo, né? Agora que eu me lembrei Aquelas crianças tinham catado Todo o algodãozinho Que a gente tinha pra fazer aqui Ahn... Depois da gente fazer essa quest A gente vai voltar pra mim Taca logo, logo Depois da gente fazer essa quest aqui Vamos vazar Ae, vamos vazar Se a gente encontrar a ovelha daquele cara no caminho A gente tem que levar ela de volta, né? Como aquele cara tinha pedido pra gente Ah, uma coisa Esses monstros aqui estão no livro? Deixa eu ver Esses monstros... Ah, eles estão Eles estão Beleza Beleza Eles estão no livro Eu não preciso lutar contra eles Tchau Eu acho que a Cotton Cap Ah, uma ovelha aqui, ó Ahn... Uma ovelha sozinha Ahn... Ahn... Mezenga, você se lembra Do que ele falou pra gente lá em Shiratan? Ah, eu me lembro Ahn... Essa não é a ovelha que desapareceu A gente tem que levar ela pra lá Ahn... Ela vai seguir a gente? Ela não tá seguindo a gente? Ei Como é que faz ela seguir nós? Ô, porra Pera aí Ei Como é que faz a ovelha seguir a gente? Ahn... Não, ela... Ela não vai querer pegar... Como é que faz ela seguir? Tem que lutar com ela? Ahn... Ah, temos que dizer pra ele que a gente encontrou ela Ok Vamos dizer pra ele que a gente encontrou ela Nossa, mas que missão chata, velho Porra Que missão chata Ficar avisando que a gente achou uma ovelha Ahn... Vamos falar Ô, maluco Encontramos a ovelha Ahn... Você achou ela? Em Nukazan Thornwood? Sério? Obrigado, cara Agora eu posso manter minha honra em dia Aqui uma recompensa Se eu precisar de ajuda Eu te chamo Ah... Nossa Nossa, cara Sério? Isso era uma missão? Nossa Caramba Que... Ok Ok Ah, vamos vir aqui pegar uma... Uma fruta antes de vazar Porque fruta dá ponto pra gente, né? Ah, não dá Não dá pra pegar, não Tá, vambora Simboeiras Let's go Ah, dá pra vir direto pra cá, né? Não precisa nem entrar Ok Podemos ir embora Ahn... Ahn... O... Ali... O trem já está pra partir Todos os passageiros fiquem aqui Ahn... Vamos lá Vamos para Mintaka Lá em Mintaka A gente vai Provavelmente ver o enterro Do coitado do... Do imperador lá Desculpe, mamãe Eu odeio sair tão cedo Depois de vir pra casa Eu sei que não foi... Eu sei que eu não ajudei muito Ahn... Do que está dizendo? Essa é a última coisa que se passa em minha cabeça Ahn... Eu vou defender nossa casa É o que mãe... É o que uma mãe deve fazer Você vá atrás dos seus sonhos Não olhe pra trás Mãe Venha, vamos Fique de... Fique de pé Cabeça erguida Limpe o suor do seu... Do seu rosto Ahn... Você está... Você estará condenado Se você começar a sua jornada Cabisbaixo Sim, obrigado, mãe Sagi Sagi, está pronto? Calma aí Miliarde Posso te chamar aqui Um cantinho? Ih... O que é? Ela vai falar com a Mili Você não, Sagi Vai pra lá Ahn... O que? Ok Ela vai falar com a menina Ahn... Tem algo que você está escondendo Não é? Ahn... Eu... Ahn... Eu... Tá tudo bem Ahn... Eu não vou dizer pra ninguém Não precisa nem me dizer Eu sei que você não é uma garota ruim Ahn... Eu sinto muito Ahn... Eu acho que eu tentei dizer uma coisa E ela saiu do nada E saiu outra coisa do nada Ahn... Eu queria te perguntar sobre o Sagi Miliarde, se estiver tudo bem Você cuidaria dele pra mim? Ele tem estado Ele tem estado sozinho o tempo todo O único amigo dele real é o Guilo e o Mezenga Os únicos amigos, né Ahn... É por isso que eu tô tão feliz em ver ele com uma amiga como você agora Se a Miliarde trair a gente eu vou ficar triste demais Ahn... O Skyliner para o Fard já vai sair Todos a bordo Sagi, já chegou a hora Sim Mili! Mili, temos que ir Eu posso contar com você, não posso? Ahn... Sim Ahn... Guilo, cuide deles Eu sei o que fazer Você cuide de você Haha Eu irei Ok, vamos indo Tenha uma boa viagem, Sagi Ah lá, as criancinhas Os molequinhos Todo mundo veio me ver partir Todo mundo veio ver a gente partir pra... Pra... Pra Alphard Voltamos pra capital do império Maluco Voltamos pra boca do tubarão Pra boca do jacaré A gente vai apanhar Miliarde Você pode sair agora Hã? Hã? Haha Você teve sua cota do mundo de fora Do mundo de lá de fora Já é a hora de você voltar para seu papai e sua mamãe Ei Para com isso Desde quando você dá as ordens Eu vou com vocês Hahaha Você vai ver o Quest of Eros, não vai? Eu te levo até lá Vai ser difícil encontrar a residência com os guardas por aí A não ser, é claro Que o abridor de latas Já saiba como chegar lá Ouviu essa, Guilo? Ah Eu não ligo mais, Sagi Você decide Então tá feito Vamos lá Pra residência do Questor E fica a oeste de Mintaka Vamos lá, Sagi Tente não se perder Eu ando rápido Haha Sua vadiazinha Eu vou te comer Opa, peraí Isso soou estranho, né? O Guilo é um robô, né? Então ele não vai comê-la É Estamos aumentando a segurança pelo terror Que se seguiu recentemente Se ver alguma coisa suspeita Um objeto Relate Ao soldado mais próximo Você não usa as roupas do pessoal da capital Você é um turista? Ah Cuidado Tem rumores de que Pessoas estranhas estão por aí ultimamente Soldados de rank embaixo Não sabem dos detalhes Mas eu ouvi que a morte do imperador Foi armação Ei, você aí Para de falar e volta ao trabalho Sim, senhor Caraca Ei, você é perigoso aqui Fica longe do bicho Ele adora carne Se ele pegar você aqui Ele vai te engolir Oh Ok Ah O Uciguy Eu não consigo Ah Tem algo errado com você? Não tá se sentindo bem? Ah Ah Senhor Ah O senhor passando por aí Ah Você tem que me ouvir Eu sou um humano inútil Eu tentei 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 Eventualmente passei no teste Para virar Ah Um entrante do coliseu Mas Quando eu finalmente fui entrar no coliseu Minhas pernas travaram Eu não consigo andar Ah Ah Eu não consigo Não tenho desculpas Para oferecer ao meu Ao meu patrão Ah O senhor Sting Que me deixou Se tornar Me deixou Se tornar O entrante Ah Minha resolução Minha vontade Está quebrada Ah Eu vou passar Para você Ah Eu não sei o que está acontecendo Mas ele está me dando Uma essência A gente devia pegar P.E.H. Ah Obteve A A dog tag Do coliseu Ah Obrigado Sobre essas dog tags Se levar Para uma flor azul Você pode ser capaz De entrar no coliseu Lá Ah Tem uma flor azul Nesse porto Você pode entrar Ah Só para dar uma olhada Ah Eu não consigo aceitar isso Por favor Não se preocupe De acordo com as regras Do coliseu Eu não posso entrar Eu não posso jogar As dog tags fora E graças a você Ter pego ela de mim Eu comecei a relaxar Ah Ok Eu acho que eu vou Dar uma andada um pouco E pegar um ar fresco Eu espero que você Se torne um grande Guerreiro famosíssimo Caramba Coliseu Que isso Será que é ok Utilizar isso Ah Tudo bem Sim Você tem razão E aquele cara Diz que se sentia melhor Em ter entregue Entregue isso Para nós Vamos tentar O nosso melhor Mezenga Vamos falar Que essa mulher Aqui Ana Essa coisa Está ficando perigosa Primeiros monstros Invadem a capitão Agora terroristas Botam bombas aqui No outro dia Uma bomba Foi plantada Um pouquinho Mais para o outro lado Com sorte Ela não explodiu Mas eles ainda encontraram Ainda não acharam O culpado Eu estou com medo De sair Pânico Pânico Medo Vamos vir aqui O coliseu Eu quero testar O coliseu Olha isso Criancinhas Uou Esse lugar é enorme Os lutadores Nós viemos Passa correndo Correndo E aí guarda Bem vindo Ao coliseu Imperial Os combatentes Estão na sala Lá embaixo A audiência Lá em cima Mas eu Temo que os combatentes Não são permitidos Subir lá em cima Ok Como que eu vi Eu e essa garota Aqui Estamos escrevendo cartas Um para o outro Finalmente eu vou Encontrá-la Meu estômago Está embrulhado Ah tá E aí Ah Sinto muito Eu não posso Deixar passar Sem um ticket Se você quiser Entrar Diga ao guarda Ah tá Tem que falar Para o guarda Lá embaixo E essa sala Aqui O que tem aqui Ah Ah Essas Essas Essa dog tag Com você Ah Então você É o cara novo Que foi registrado Há uns dias atrás Você está atrasado Muito atrasado Você deveria estar Aqui semanas atrás Entre Ô louco Eu vou entrar no coliseu Caraca Ei Esse garoto é novo Ele vai Ele vai lutar também Ah Deixa comigo Ok Ele vai mostrar As coisas para mim Esse maluco Ah Então Você é o novo Cara do Sting É Ah Sim Vou falar que sim Ah Sim Ah Você levou um tempo Para chegar aqui né Todo mundo pensou Que você tinha Se acovardado E fugido Sr. Sting Está patrocinando você Tente não causar Nenhum Nenhum Nenhuma vergonha Ok Eu sou o comentador Da batalha aqui O nome é Ark Prazer em conhecê-lo Sagi Prazer em conhecê-lo Também Ark Ah Essa é a sala De preparação Os combatentes Vêm aqui Para beber um pouquinho E E se Esfriar a cabeça De uma luta Para outra Ah Essa bancada Aqui É a mesa De registro Eles assinam Tudo pra gente Fazer a batalha Eu arrumo Tudo pra você Quantas vezes Você quiser Batalhar Só vem aqui E se registre Ok Quanto mais lutas Você vencer Mais você avança E o prêmio Melhora Só faça o seu melhor E não se esforce demais Boa sorte Você é o Sagi Já faz um tempo Desde que a gente Teve um lutador Um rostinho De bebê Como o seu Vai fazer com que As damas Venham pra cá Faça acontecer Sagi Tem um cara Bêbado Oh cara Eu só tô perdendo Eu não venci Nenhuma Talvez seja Hora de eu desistir Eu te falei Centenas de vezes Antes da batalha Cuidado com os ataques De relâmpago Mas não Você tinha que andar No meio do relâmpago Você é doido Honestamente Eu não consigo Trabalhar com você Ah o grupo brigando Ali mano Vamos Não deixe que eles Te digam Não deixe que eles Falem assim com você Lute de volta Ok Nada nas caixas Tem uma outra Provisão aqui Um cheiro doce Olha pra essa bagunça Os caras só falando Merda Acho que aquele monstro Faz Seria um investimento Melhor do que um humano Eles são baratos De manter E acima de tudo Eles não reclamam Caramba Os caras querendo Substituir o humano Por bicho Monstros são dinheiro fácil Mas Apoiar um herói local É sempre melhor É difícil Escolher um do outro Escolhe o humano Porra Na dúvida Apoie o humano Sim Cante Cante namorada Você tem dinheiro Não deixe o senhor Está cantando uma música Aleatória Aqui é onde pega O prêmio Olha só Warriors Carf Eu não tenho dinheiro Olha lá Dá pra ganhar Dá pra ganhar Prêmios aqui Mas eu preciso de Nossa 9.900 Cacete A arena Tem os prêmios Fudidos Vamos ver aqui Bem-vindo ao Coliseu Como posso te ajudar Olha Make small talk Ah Você Você ouviu que o imperador Foi assassinado Mas eu acabei de ouvir Que Mas eu só acabei de ouvir Caso você vá perguntar algo Porque eu não sei de nada Tá bom Registrar para a batalha Qual o ranking de batalha? 1 Vamos lá Escolha uma recompensa Ah Não Escolha um 7 Ah Ah Eu tenho que lutar Fab Forest Friend Vamos ver 800 de RP Eles vivem todos na floresta? Gostaria de registrar para a batalha? Sim Vamos lá Eu vou lutar com eles Olha lá Uma arena Bicho Maneiro Caramba Eu vou lutar com esses bodizinhos aqui Legal Mas eles são fraquíssimos Que eu saiba Esses bodizinhos são o bicho mais fraco do jogo Não são? Deixa eu ver 2, 3 2, 3 Ah lá Já morreu Mata ele Mini Morreu Caramba São muito fraquinhos Vamos ficar fazendo essa arena aqui um pouquinho Round 2 Aí é novo Aí é diferente Aí não é fácil Vamos tacar gelo no bicho Toma Toma Combo Morreu Ah lá Então as cartas não resetam de uma batalha para outra Interessante Gostei Ahn Bufa escudo com sag Vamos lá 1, 3, 4 com a melee 1, 4 A melee não tem uma arma de gelo eu acho Eu vou ter que resolver isso depois Porque a melee não tem uma Eita Pronto Bate Mille Pombamos forte no bicho sem necessidade Ah Bufa aqui Ahn Pura geral Bate aqui Bate logo Beleza Eu vou guardar um combo Para poder fazer 5 de dano aqui Vai ser um combaço Eu até posso fazer aqui Vamos só dar um porradão nesse bicho É que ele está morrendo já né Eu não vou usar esse combo ali Porque eu quero Ah lá Diminui a resistência a gelo Pronto Já mata ele aqui Para a gente poder combar No Ó 1, 2 Vai ter um botinho aqui Vamos dar 1, 2 No botinho Que ele morre Se eu não me engano Acho que ele só cai no chão Coitado Ahn Vamos lá 1, 2 De novo Pronto Morreu Agora eu tenho 1, 2, 3 Ah ganhei Acabou Beleza Não tem problema Eu aumentei o número de cartas Para 33 no deck Então Então As cartas Estão tipo Muito mais fortes Agora né 1, 2, 3 4 Vamos usar esse aqui Não vamos gastar A skill mais forte O bot vai morrer Com uma só Beleza Morreu com uma só Toma Acabou aqui Ae Agora acabou de vez Eu vou fazer todas as arenas De rank 1 aqui Interessante Ahn Senhor Sagi Isso foi incrível Parabéns Ah lá Ganhei ponto Pra cacete Ahn Registrar Registrar pra luta Rank 1 Vamos fazer The Reinforcements Vamos lá Deve ser soldado Não é? É soldado Ah Era óbvio Que era soldado Ahn Deixa eu ver Buffa aqui Buffa aqui Pronto 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 Eu preciso usar a espada Com o Sagi Droga Vamos só bater no começo Porque eles são fraquinhos né Buffa aqui Dano de fogo Com a mulher Ok O robô vai matar Fire Sofia Caramba O dano é alto Ué Acabou? Ah Round 2 Agora Ok Agora sim Ufa E dá dano aqui Será que vai dar dano em área? Ah Dá dano em um inimigo só Caramba Dano alto Dano alto Da desgraça Bicho Vamos lá Vamos bater nos bichos Dos caras Aquele ali está derrotado Ahn Deixa eu ver Buffa aqui Tauta com a mulher Dá dano aqui Fire Will Vai matar ou não vai? Acho que eu vou dar só um porradão nele ali Pronto Ascension Boa Matou Ahn Bate aqui Vencemos Vem o robô agora Bufa escudo Menina Vamos matar o carinha ali primeiro Que é o soldadinho Que ele é fraco Caramba hein Vamos bater no outro cara aqui Vamos ver o dano que a Millie vai dar no robô lá Derrubou no chão Foi bom Matou Boa Deu crítico Perfeito Bufa Bufa Bate Bufa Aê Deixa eu ver Eu acho que o saque tem que bater Vamos lá Três Quatro Porradão Vamos já começar explodindo um dos inimigos aqui Toma Caramba Dano de fogo alto Vamos aumentar o dano de fogo do saque Vamos esperar o robô bater A menina Tauta Vamos ver Um Três Quatro Vamos ver o dano de fogo Bate Firewheel Tá dando um dano bom Parece que o dano de fogo é muito superior né Quando não de fogo o dano é O dano neutro Erva Herb Bufa Ahn Um Eu não vou bufar mais nada Vou só dar uma porradinha Vamos ver Bufa a espada Um Dois Três Vamos lá Acho que agora você tá morto né Olha o dano cara Muito forte o saque Ah lá Ganhamos Esse farm da arena Ah lá Punk knife Flash dagger Tudo item ruim Ahn Parabéns senhor saque Ah lá Ganhamos um ponto Bem alto aqui né Ahn RP Próximo 8 mil Olha Tô no ranking 1 ainda Vamos ver aqui quem que a gente luta Ahn Order Worldly Ilk Que que seria isso Ahn São monstros cara Que monstros são esses hein Ah Bichos voadores Ok Bufa Bate Bate Ahn Deixa eu ver Bufa aqui Bate com a mulher Puxa isso aqui Gasta Vamos lá Já ataca isso aqui em área Já larga os mais fortes aqui Ahn Deixa eu ver Dois Três Putz Ela não conseguiu soltar isso aqui Vamos ver se eles derrubam no chão ali Vamos soltar isso aqui com ela pra matar de uma vez aqui Vai Matou Pronto Porra Não matou Tá de sacanagem Mata logo Pronto Matou Agora eu vou combar forte no próximo que vier Vamos vir aqui Escudo pra mulher Ahn Bufa aqui Poção Bate aqui com a mulher Vamos lá combar no do meio aqui com o Sagi Eu acho que ele vai morrer com um combo só Vamos ver Blaze e Sword já era Um, dois, três Bum Morreu Ahn Esse aí Ah, esse aí usou uma habilidade meio merdinha, né Ahn Deixa eu ver Dois, quatro Vamos ver o dano que ele vai levar Não matou Quase matou Ficou bem na merda ali Não ficou? Ahn Deixa eu Rufar Eu vou tauntar aqui Não morreu ainda, cara Tá de sacanagem comigo, né Caramba Caramba, bicho chato Porrada, não vai Não vem a carta boa Eu acho que eu vou só Pronto, dá porrada aqui O bicho não morre, cara O bicho tá tipo com a vida baixa Ah lá, não morre Eu tenho que ficar guardando Eu tenho que ficar usando dano alto pra matar o bicho Porque ele não quer morrer Ele não quer cair Ahn Cura o Sagi com a Herbie Acho que esse aqui eu vou explodir aqui com a menina Vamos ver Dois, três, quatro Um, três, quatro Já era Pronto Toma Morreu, não morreu? Não morreu ainda, cara? Morreu agora Tomou Não morreu ainda? Tá de sacanagem comigo, né Tem uns bichos que são imortais, cara Ok Defendi Ufa Tem que matar essas porra Vamos ver Bate, mulher Pronto, morreu Aê Vai vir mais um Ou acabou? Acabou Eita Esse bicho é forte Bufa Espada Reza pra não morrer Escudo aqui Ahn Eu vou puxar a Agro com ela Esse bicho é ignorante demais Bicho ignorante Bufa o Sagi Um, três, quatro Vamos lá Vamos lá, Sagi Nossa Derrubou a mulher no chão Bate nele também Toma Explosão Tchakabum Dança do verão Ah, cento e pouco não é muito fraco, né Vamos lá Nossa Nossa Tá, pensei que ele fosse dar um dano alto Toma Ascension Tá morrendo já Ahn Deixa eu ver Meu Vai matar a Millie Cura a Millie A Millie não pode morrer Um, dois, três Ahn Não deu Não tinha três Bate Millie Deu até veneno no bicho Ae, morreu Caramba Que bicho forte Tá começando a ficar difícil essa arena aqui O que que a gente ganhou? Não ganhou nada Ah lá Ganhamos uma Ganhamos ponto pra cacete Ahn Vamos vir aqui Registrar pra luta Ahn Flappers Floppers Isso aqui são pássaros, não são? Oh, são sapinhos, não é? Eu acho que são sapos esses inimigos aqui Não, esses aqui só tão voando Só tão voando só Pronto, dois, três Usa a cura aqui só pra liberar espaço Ahn Deixa eu vir aqui nesse bicho aqui Um Três Quatro Perfeito Rufa aqui Um Três Quatro Perfeito A mão veio boa, hein? A mão de carta veio boa agora Esses itens que reduzem a defesa de fogo do inimigo no começo parecem ser os mais úteis De todos os outros Esse Blue Bean, será que ele tira veneno? Acho que ele não tira veneno não Que eu me lembro ele não tira Bate aqui Dois, quatro Esse veneno vai sair com o uso da erva, né? Esses bichinhos se curam Maluco, essa luta vai ser difícil Vamos ver Cura aqui Pegue aqui com ela Rufa aqui Eu tenho resistência a gelo Então eu não vou apanhar pra esse bicho Eu tenho uma resistência bem alta O bicho caiu no chão Vamos ver o dano dela Morreu? Morreu Caramba, foi bom Deixa eu tauntar com ela Porque ela tá apanhando mais Tauntemos Urasagi Beleza Se bufa com o escudo pra não morrer Acho que vai ficar um curando o outro agora, né? Aquele primeiro não foi curado Por que esse aqui vai ficar um curando o outro? Um, dois, três, quatro Vai dar um dano fudido agora Vamos ver Morreu Pronto, bufa aqui Agora sim Agora caiu no chão Tá down Pá Morreu Fraco Agora vai vir o caranguejão Não vai? Tenho certeza Ih É bicho novo isso, cara Não é bicho É Isso é bicho novo, mano Vamos batê-lo do meio aqui Quatro de dano com a menina O outro apanhou aqui Nossa, tão dando uma surra na menina, coitada Não morreu, mas já vai morrer Pronto, conseguimos Segura aqui Três, quatro da porrada Morreu do meio Acabou Mano, morreu não, porra Mata logo Bufa Dano de fogo Dois, três, quatro Porrada Hum, ela vai dar um ataque fraco agora Não é uma boa ideia Eu devia ter guardado Deixa eu ver Vamos dar um, quatro aqui Porque a gente tá bufado, né Bom, ah, matou Caramba, que sorte O do meio caiu ali Tanta, porque ele tá bufado Um, dois Não vou dar Eu não vou dar muito especial aqui Não vai precisar Bufa escudo aqui Agora sim Um, três, quatro Vamos ver agora Porradaria suprema Ascension Morreu, troncha Que que vai vir agora? Ah, não veio mais bicho Eu pensei que fosse vir Um bicho de água Poderoso aqui Veio as mitocôndrias Que não tem nada a ver Então, no coliseu A gente ganha XP É Ok Vamos mais uma luta Falta só uma The hard punchers Eu nem sei Ela nem precisa explicar O que eles são pra gente, né Eles dão um soco na cara, né Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos dar porrada Vamos lá Bufa Pronto Tá todo mundo bufado Esse começo de luta aqui Vai ser porradaria suprema Toma, toma, toma Toma Matou Caramba, muito forte Milly Vai lá, Bladesor Toma Tauto aqui Pura em área Não precisei fazer nada Aqui Acho que eu vou usar Essa pontinha aqui Pra se curar Um, dois, três, quatro Ela matou Boa Ela matou Toma Tome Você ganhou Ei Esses bichos são chatos Esses bichos aqui Ninguém gosta de enfrentar Um disso aqui Deixa eu ver Esse bicho é meio ignorante, né Tem que tomar um cuidado Um pouquinho maior aqui Um, dois, três, quatro Porradão Esse aqui já era Pronto, explodiu Não é fácil explodir esses bichos aqui Demora Rufa aqui Puro em área Taca logo um porradão aqui Um, dois, quatro Beleza, matou Perfeito, matou Não matou Caramba Falta pouco ainda Matou com a melee A melee matou Perfeito Não, aí Cara Não matou Bicho Pronto Matou no chão Caraca Bicho chato Mas não acabou ainda não Quem vai vir agora? Ei Três caranguejos Eu sabia que esses caranguejos iam aparecer Bom, tá os três dormindo, né Dá pra bufar E atacar um por vez Que é o correto Vamos lá Dá pra atacar certinho Nossa, eles batem muito Vai lá, Sagi Nossa Agora que o bicho acordou Não vai dar Quase dano nenhum nele, né Deixa eu tauntar aqui Que eu tenho escudo Pra me proteger Deixa eu ver Bufa Três, quatro Porrada Bufa Aê, pronto Bufa aqui Bufa aqui Um, três, quatro De novo Porrada Um, dois A menina tá sem A menina tá sem opções ali Toma Toma Morreu Deixa eu ver Bufa Um, dois Três, quatro Perfeito, mini Agora ela vai bater Ela vai combar junto com o cara aqui Dois, três Perfeito Nossa Perfeito combo Morreu Esse foi o último, não foi? Não foi? Ah, foi Caraca, pensei que tivesse mais O doido Wooden Club Bom, ganhamos ponto pra cacete Todo tier 1 da arena É nós Vamos vir aqui O que dá pra trocar aqui Ah, eu tenho quantos pontinhos Pera aí, bicho Vai lá Eu tenho Sete mil Eu vou comprar o primeiro prêmio da arena É, cachecol do guerreiro Ué Só do ranking 2 Pode comprar? Como que eu vou pro ranking 2? Ah Ah, ei Sagi Como está indo? Ah Tô vendo que as partes As partes Ah, porra Como é que eu subo de ranking? Ah Ah Sobre o coliseu Ah Pra que que serve Hum Pra que que serve o ranking? Ah Você tá no coliseu imperial Você sobe quanto mais derrota os outros Você só é permitido registrar uma batalha contra o oponente igual Ou do ranking inferior Ah Why? Será que eu tenho que Não posso me registrar no meu ranking? Eu preciso ficar refazendo Pera aí Eu preciso ficar refazendo Pra poder entrar Tá Depois eu faço isso também, galera Depois eu faço isso então Bom Deu pra fazer todas as batalhas do ranking 1 do coliseu, né Vamos voltar pra Pra onde a gente veio E continuar a história Senão a gente vai ficar aqui um tempão Vai ficar aqui, sei lá Dias Também não é exagerado assim, né Vamos ficar aqui mais tempo do que necessário Ah Ah, esse cara aqui é o velho que a mulher É A mulher queria que eu trouxesse algo pro marido dela, né Alguma coisa que fosse De amor pra ele, né Ah Talvez Ah, não tenho nada pra ele aqui, coitado Ah Dá pra pegar máquina gás aqui Ah, eu vou precisar de máquina gás Pra umas paradas, né Então eu tenho que dar uma olhada Ah Pressed Flower eu vou guardar Pristine Water guarda Ah Não vou mexer em nada não, vai E essa velha aqui Ah O funeral do imperador vai começar Nenhum cidadão pode perder o evento Você tem sorte de ter vindo aqui Ah E aí, maluco Tem Não há chance de ver o novo imperador Blá, blá, blá O povo tá todo feliz Pra ver o novo imperador Ah Vamos ver o que tem pra comprar nessa loja aqui Ah Upgrades Dá pra dar uns upgrades aqui Que eu já sei o que vão virar Provavelmente, né Bom Eu queria transformar A água Eu queria transformar O item de O item que a Que a gente tem aqui No item de água Pra Pra menina poder usar, né Ela não tem nenhum item de De porrada Nenhum item do elemento água, né Gelo Ou Ou qualquer outro tipo de elemento Ela não possui Hum Será que seria uma boa ideia Água Estagnante A gente pega em qualquer lugar Então eu acho que não tem problema não Vamos ver Ah Ah lá Ice Club Ok Ah lá Dá pra comprar uma jaqueta nova aqui, ó Caramba Dá pra comprar uns escudos de batá Maluco Tem item novo aqui, cara São itens novos, galera Ah Prince Sword Olha isso Caramba Pera aí Ah Thunder Element Ah, dá pra comprar uns itens bons aqui, ó Ah Aumenta a resistência a veneno E cura veneno Isso aqui é melhor do que a A erva, não é? Isso aqui é melhor que a erva, não é? Ah Eu acho que eu vou comprar um escudo desse aqui Isso aqui eu não sei se eu vou comprar Isso A jaqueta que deixa o O O maluco Bufado Eu não sei se é uma boa jaqueta, não Talvez seja melhor só o item de defesa, né? Vamos comprar a erva aqui Dá bônus pra ele aqui Ah Não tem como vender lixo Tem cupom? Nenhum Vamos sair Todos os decks agora que a gente tem Vão ter que trocar Ah Deixa eu ver aqui Deck de fogo Deixa eu ver aqui o negócio Ah Tira isso aqui Tira isso aqui Vamos ver se a gente bota uns itens de defesa aqui Ah Deixa eu ver É um elétrico ou não? Cadê o item novo, cacete? Ah é, aqui Esse item novo aqui Talvez eu coloque o feijão, vai Imune a congelamento Não sei se é uma boa ideia Eu vou deixar o imune a A veneno Como item padrão, né? Falta mais uma carta aqui Nesse deck de fogo aqui Deixa eu ver Acho que eu vou colocar mais um item de defesa Tipo esse anel aqui Que aumenta a defesa a gelo E previne Congelamento Ah Agora aqui de novo Tira o escudo daqui Coloca o escudo novo Ah No porrete Da mulher Aqui tá o deck de gelo, né? Tira esse porrete dessa mulher aqui Que não vale a pena Cadê o porrete de gelo Que eu fiz? Cadê o ice club, cacete? Ah Aqui, pronto Perfeito No de raio Ah Vamos vir aqui rapidão Não tem o que fazer aqui, né? Deixa do jeito que tá Vamos lá E essas pessoas aqui Ah Isso aqui tá tudo arranhado Não se preocupe Eu vou limpar tudo Ok Ah O que? Você nunca viu um glider antes? Um guilde? Ah Essa cidade tem estado muito vazia Entre o imperador Não sei o que Blá, blá, blá Eu vou trabalhar nos reparos Só merda Só besteira E você, mulher? Oh Máquinas são terrivelmente convenientes Minhas pernas estavam doendo tanto Que eu não conseguia andar Agora com essa máquina Não tem mais que doer A perna não dói mais Eu vou votar no Lord Balreit Sem pensar duas vezes Ah, eles votam no império, né? Nós estávamos debatendo quem venceria Veros O Espírita O Balreit E as suas máquinas Eles são tão qualificados É difícil dizer quem merece mais Então tem ele Ah, esse cara aqui é o que queria dormir, né? Esse personagem aqui Eu não trouxe o negócio pra botar a mulher pra dormir? Deixa eu ver um negócio aqui no gás de máquina Ah, a gente tem que pegar uma parada no gás de máquina Porque tem um negócio interessante pra fazer Vamos ver aqui Não dá pra pegar essa porra, não? Esse guarda aqui dormindo Ih, dá pra sair por aqui, maluco? Caramba, dá pra sair por aqui, ó Quartel General do... Ah, era aqui que tinha que vir, né? Ah, Grande Mintaka Ah, Nihau Deserto Nossa, o deserto a gente conhece A gente já teve aqui no... No outro jogo, né? Ah, eu vou pegar o gás de máquina E eu vou lá na loja de novo Porque tem uns upgrades que a gente pode fazer Que são interessantes Vamos ver Pra cá, rapidão E... Entra aqui Eu poderia dar um upgrade nisso aqui Mas eu prefiro melhorar a eletricidade Isso aqui Agora, essa espada aqui Essa Flametongue Eu quero saber o que ela ganha Por receber esse upgrade aqui Vamos ver O que que ela vira? Ah... Blazitong Uma Blazitong É uma Flametongue Que... Que... Ela causa... Ela causa debuff de fogo? Ah... Blaze Sword Uma Blazitong Faz o quê? Ah lá Uma Blazitong Que causa Flames E... Ela só não dá mais dano Do que a Blaze Sword, né? Mas ela causa Flames Isso é muito melhor Causar Flames É melhor do que dar dano Porra Ah... Vamos vir aqui Agora eu posso andar Pra lá e pra cá Aqui, né? Ah lá As criancinhas brincando aqui Como é que eu passo por aqui Pelo beco Ah... Dá pra acessar A passagem de lá de baixo Vamos acessar Eu tenho que pegar Água estagnante, cara Será que no esgoto tem? Eu acho que não tem como pegar A água do esgoto Infelizmente Não dá Droga Era uma água Que eu podia pegar Antes, né? Será que tem alguém Pra cá? É sempre bom Dar uma olhada, né? Ah, esse velho Não saiu daqui ainda Cara Ah... Eles me trancaram Aqui, não sei o quê Não tô reclamando Blá, blá, blá Minha nova esposa Minha noiva Não sei o quê Me assusta Ah, ele tá com medo Da esposa dele Por isso que ele não vai embora É Casamento é a morte Da vida, né? Por isso que não Não se sai daqui O casamento é a prisão Mesmo, né? Por isso que o cara Tá ali Ele já tá treinando Ei Casar é É É ficar preso mesmo Coitado Ah, tem um mendigo aqui, ó Ah, tô cansado Tô cansado da vida Eu comecei a fazer Exercício pra começar Uma dieta E não durou três dias Vai em frente Ria de mim o quanto quiser Ah, daqui por diante Eu vou comer tudo o que eu quiser E vou dormir o quanto eu quiser Eu vou viver Vou ficar grande E vou morrer jovem Caramba E farei meus últimos dias Um tributo A minha alegria Rolou Rolou Criança Ah Ah Ela Ela quer correr Ok Ah Eles dizem que o antigo imperador morreu por causa de uma doença Mas ele era uma pessoa muito robusta E muito E muito saudável Ah Ninguém consegue imaginar que Isso vai levar a uma intriga Quer dizer Ninguém não consegue imaginar, né Ah Deixa eu ver Um homem com sonhos quebrados Ah Já faz um ano desde que eu vim de Sadao Sud pra cá Ah Eu queria Sentir o sonho de Mintaka Então meus negócios fracassaram Eu perdi todo o meu dinheiro Ah Eu não desisti No entanto Mas Eu tentei começar um novo negócio Meu parceiro fugiu com todo o dinheiro E agora Eu tô falando meus problemas pra um aleatório É porque É porque eu sou dos bones Ah O que tem de errado comigo A vida fica me perturbando Me derrubando Oh, cara Se eu pudesse conseguir o dinheiro de novo De novo Eu tenho certeza que qualquer pepita de ouro me ajudaria Ah, tá Ouro Ah Eu tenho que pegar Ouro pra ele Provavelmente nas minas Lá no deserto, né Na cidade E aí, mulher Jovem mestre Já vai fazer 11 anos Ah O mestre não retornou pra casa faz um tempo Eu sei que ele deve estar ocupado Mas eu queria que ele viesse ver o filho Viesse ver o filho no aniversário dele Bom, na verdade Ah Eu quero que ele volte Pra que eu possa Ficar sem Ficar longe da mulher dele um tempo Caramba Empregada Odeia a patroa Ah E quem é você? Eu não me lembro de ter feito uma agenda Sai fora Essa mulher não gosta de mim não Desde a primeira vez que eu vim aqui Ah Bom, não tem mais nada pra fazer aqui Vamos ir direto na mansão ali da É pra cá que é a mansão, né Aparentemente Será que vão deixar a gente entrar? Essa é a mansão do Lord Balright Não pode entrar sem autorização Não é aqui não É do lado de fora de Mintaka É do outro lado É lá naquele lado lá da ilha Vamos lá Vamos vir por esse lado aqui É impressão minha Eu tô voando por mais tempo, hein E aí, mulheres Ah Você vai votar na eleição? Questor Verus O Spirit Ou Lord Balright E suas máquinas Ambos são homens Com Com presentes Imprevisíveis Ah Ok A mulher discutindo Quem vai ganhar a eleição Tô nem aí, porra Vamos lá É democracia Ah Boiolagem Ah, dá pra trocar carta Com aquela criança ali em cima Não dá? Isso é interessante Vamos ver Vamos ver umas cartas Dá pra trocar com aquela criança ali Tem uma criança que fica aqui em cima Que dá pra trocar carta Esse cara tá aqui por quê? Esse mendigo aqui Ah O que você quer, cara? Eu não Tá me dizendo pra sair? Eu não vou sair Essa é minha terra Ok Beleza O cara tá bêbado ali em cima do telhado E não quer ir embora Ah Trouxa 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 Ah Eu amo olhar pra baixo daqui Ah Quer trocar carta? Quero criança Vamos trocar carta Criança Ah Várias cartas repetidas aqui Ah Deixa eu ver Troca um porrete aqui também Troca essa daqui também Um hit club Troca uma dessa daqui Um full plate E troca uma pau vest Vamos lá Ah Ele tem umas cartas interessantes ali Vamos ver as armas Olha Parece que Ah Eu aceito essa roupa Eu aceito essa roupa E ela parece boa Ah Caramba Eu de novo Eu botei no O jogo fica colocando não Automaticamente Quando eu vou trocar Vamos lá Vamos lá Vamos dar trade Ah Um porrete Acho que três porretes Tá ótimo Ah Essas três roupas aqui Que eu não tô usando pra porra nenhuma Uma full plate Um escudo desse aqui Um escudo desse aqui E uma poção dessa daqui Vamos lá Um Dois Três Ah lá Tem um escudinho meio merda Ah Uma poção Ah Eu queria um magnus específico Eu queria esse aqui Eu queria esse aqui do escudo Porque eu só tinha um Eu vou adicionar uma carta Será que ele aceita esse escudinho Ah lá Vamos continuar Um Dois Três Ah Eu quero muito Eu quero tout Eu quero tout Beleza Agora eu tenho dois touts Ah Vamos lá Um Dois Três Nossa Eu quero a garra Ah Não Ah Ele não quer mais fazer trade Ah mano Não Eu quero muito aquela garra Que ficou Mas não vai aparecer de novo Ah Deixa pra lá Vai Não vou mais fazer trade não Beleza Eu peguei duas cartas boas Um tout E um escudo O escudo é muito importante O tout Também Talvez a gente vai ter que usar Dois touts Em alguns momentos Do jogo E é uma carta Que tu não acha Toda hora É difícil achar Ok Tamo aqui Ah Tem um quartel general Do serviço Que eu fazia aqui Né Ah Parado aí Hã Você é aquele garoto Com espírito Ah Por que você voltaria Pra cá Pensei que você tivesse Ó Ok Isso não é Isso agora É uma junção Do Lorde Balright Não queremos Não queremos problemas Com o Império Você pode andar por aí O que? Quer dizer que eu posso entrar? Parece que o Verus Já Puxou os pauzinhos Pra gente Ah Então Alguém já avisou Que a gente ia voltar Ou Ou alguém garantiu Que a gente pudesse entrar Né Opa Água estagnante Galera Água estagnante Pode ser misturada Com as paradas Aqui Ah Água estagnante Mais água com sal Nossa Que que é isso? O que que é isso Que eu fiz Bicho Ah O que que é isso Que eu fiz Cara Como é que eu pego isso? Ué Ficou ali O negócio Ficou ali Que estranho Não Eu não vou cancelar Ah São vários mixers Pelo que eu tô vendo E só misturar fogo Com fogo Hein Ah Flame Vamos pegar flame E vamos misturar ali também Vamos ver o que que vai dar O mixer ele pede Pra gente misturar Várias coisas Né Deixa eu ver aqui Ah Não tem como Misturar mais nada O mixer ficou parado Ali bugado Não entendi A água salgada Mas não sei o que Não Eu não quero Liberar o mixer Eu queria misturar E ver o que que O que que vira Né Aqui fala Aqui não fala O que vai virar Estagnante Com sal Vamos testar o negócio Vamos ver aqui Pronto Ah lá Uai Que merda Perdemos a nossa O sal Mas a A água Que droga Vamos ver aqui Ah lá Virou outra Parada ali Eu não entendi O que que acontece Beleza Eu simplesmente Não entendi Aconteceu a mesma Coisa que aconteceu Com o outro Ficou parado ali O mixer Agora eu não sei O que acontece Quando a gente mistura Os planos De Lorde Balright Não tem falha alguma Você não pode Interferir Eu sugiro que você Tente aproveitar Sua vida Até ele se tornar O novo imperador Ok Tá me ameaçando Bicho Você tá ameaçando O protagonista Bicho O que que Esses caras Tão falando aqui Eles dizem Que aquele novo Garoto Giacomo Tá fazendo Missões por aí Ele é muito Forte Pra idade dele Ah beleza Tão falando Do Giacomo É recruta Parece que você Teve um Um momento Difícil Nossa O espírito Esses caras Ficam zoando A gente Porque a gente Tem espírito Que nos segue Da próxima vez Vamos pra diadema E O que? Você ouviu? Tudo É sua própria culpa Por ficar falando Por aí Você tá morto Ah eles vão querer Brigar com a gente Esses caras Sempre brigam com a gente Quando a gente Ouve a fala deles Esses caras Ficam falando As besteiras Derruba um Vamos ver Derruba outro Porrada Um Dois Porrada São bem fraquinhos Caiu a resistência Pronto Caiu Morreu Acabou Ascension Destruiu o robô Maldito Como sempre Patéticos Nem todos os soldados Do império Se dão bem Trabalham duro É melhor pegar Suas lutas No momento Correto Se o que eles Disser é verdade Balhage Deve estar tramando Algo É doido Deve estar tramando Algo Deve estar tramando Algo O bicho O Lord Balhage Vai virar O imperador Agora É meio Óbvio Isso Não é? Vamos pegar Esse cogumelo De raio Aqui Será que As combinações Do quest Magnus Deixa eu ver Duas águas Estagnantes Duas flames E dois Spark Shroom Será que Dá pra Combinar Mais? Não dá Pra combinar Mais Né? Não dá Não dá Pra combinar Mais Do que já Está posto Aqui Ok Depois eu vejo O que nós Vai fazer Ou eu não Entendi Como é Que usa Essa porra Desse Magnus Mixer Porque Eu não Estou Entendendo Nada Cadê o Chefe? O controle Remoto Do para Máquina Está Bugado Blá 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 Aham Não tem Nada Nada Aqui Nada Aqui Nada Está muito Quieto Blá 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 Todos Todos os Paramáquinas Estão em Manutenção Ok Cadê o patrão Cadê o chefe Desse lugar Aqui O meu antigo Chefe O meu antigo Boss O serviço Do império Blá 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 Máquina Não sei o que Lord Ball Hight Vai ganhar Tudo a mesma Coisa Acho que é aqui Que o chefe Fica Né Ó Aqui era o antigo Ah Aqui era o antigo Quarto Do moleque Não era Ah Não tem Não tem Ninguém aqui Para a gente Falar Não Vamos vazar Vamos vazar Vamos subir Aqui Subir Aqui Direto Tchau A gente Deu uma Olhada Aqui Mas não Tem nada Né Dá um Save maroto Aqui Beleza Aqui É em Nihao Será que tem Alguma coisa Importante Será que o Deserto de Nihao É o Deserto Igual Era Antes E Deu até Load Nessa Porra Eita O deserto É que nem É que nem No outro jogo Mano Olha isso O pessoal Tudo cansadão Já Por causa Da Areia Ah lá O boneco Desmaiando O que é Esse calor Todo A gente Não vai Conseguir Cruzar A P Tem razão É muito Difícil Andar Aqui Tá Muito quente Ah lá Tá morrendo Carlos Ei Você tá planejando Cruzar o deserto Cara De mãos vazias Sim A gente vai Pra asa Ah Deixa eu adivinhar É só a primeira vez Aqui Não é Ah Pega isso Aqui Ah lá Ele me molhou Obrigado Tá tão frio Isso é neve Ah É O povo daqui Costuma fazer Neve com gelo É flame ice Pra ficar frio Durante o deserto Ah Eu me sinto uma pessoa nova É tão refrescante Bom Eu vendo a neve Daqui Pra ganhar a vida Vocês que estão Interessados em comprar Ah Ele cobra Ah Temos que ganhar Dinheiro de um jeito Senhorita Hum Com essa neve Seremos capazes De passar pelo deserto Olha Ah Que tal Uma sparkly snow Por 400 Caralho Não Tá muito caro Eu acho que a gente Nem tem que vir pra cá Agora tá Ah A gente nem tem que vir Pra cá agora Vambora Vamos passar daqui Maluco Olha como é que a gente Tá andando Não Pera aí que eu não sou Otário não Pera aí Aê Ó Acelerou 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 O coração Vamos vir pra cá Ah lá O funeral do imperador Caramba 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 Que grande procissão Esse Ogan Deve ter sido Popular Entre o povo Ele era É graças ao imperador Ogan Que o império Chegou até aqui Mas na verdade Tinha outro motivo Pela multidão Estar aqui Sim Todo mundo Tá agindo Um pouco festivo Pro funeral Eles devem estar aqui Pra lamentar a passagem Do imperador Mas também estão felizes Com o seu sucessor O povo da capital Ama Qualquer coisa nova Todo mundo deve estar Ansioso pra ver Quem vai entrar No lugar do imperador Quer saber Eu aposto que O candidato Vai falar logo logo No discurso Você tá muito bem informada É claro que eu tô Quem não saberia isso Tudo isso é ensinado Na pré escola Parece que eles estão Fazendo o discurso No plaza Quest of Verus Vai ser o candidato Vamos ver O sucessor do império Quaestor Verus Quaestor Verus É brilhante Decisivo E um espíriter Ele é um homem incrível Verus é o único candidato Para assumir o manto Do imperador No fim do dia Lord Balright Não tem nenhum espírito Ele não consegue competir Com Verus Essas mulheres São muito Ele é aquelas Tias da igreja Jesus não tá com ele não Eu voltei do deserto Quando eu ouvi Que o imperador Ia ter o funeral Aqui Eu vim até aqui Pra ver pessoas Aqui Enfileiradas Esse imperador Deve ter sido Bem importante mesmo Tem algo errado Perdeu seu caminho Senhor Se estiver procurando Pelo discurso Eles estão lá em cima Só siga a estrada Eu não vou agora não Quero ver o negócio aqui Papai Tem um discurso No plaza O futuro líder Do império É nossa responsabilidade Temos que ir Papai Eles vão fazer o discurso Vamos Tudo bem Tudo bem Nosso dever como cidadão É ouvir o discurso Eles vão falar de política Você não quer ouvir coisa chata Quer? É o primeiro dia do papai É o primeiro dia de folga do papai O que diz pra irmos pra casa E aproveitar as crianças Querendo levar o pai Você sempre tenta Não ouvir as coisas importantes Que funeral bonito Vai entrar pra história do império O último imperador Ficaria muito feliz Agora temos Lorde Balhite E Querso Veros Ah porra Todo mundo quer saber Se esses caras vão liderar ou não Vamos vir na igreja Porque eu não sei se vai ter luta Será que tem como O pau, o boneco? Deixa eu ver Oferecer Não tem experiência Porra Droga Porra Vamos dar um save Bonitinho aqui A gente já visitou Muito lugar né Vamos falar com os personagens aqui Antes de subir né Lorde Balhite Não sei o que Eu acho que os cidadãos Vão se beneficiar De cooperar E blá 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 O imperador não sei o que Dividido O imperador Ogan Morreu com estilo Tenho certeza que Ele aprovaria Ele pode descansar em paz Sabendo que o Alphard Está nas mãos de pessoas confiáveis Eu acho que não Eu acho que ele foi morto Por um desses caras aí Todo mundo está gritando Falando o nome do Balhite E do Verus Para o imperador Mas o filho do Ogan É o herdeiro digno Então porque ninguém oferece ele Como candidato Balhite O Verus Tem puxado uns Umas cordinhas Pelo fundo Do teatro Aí para Manipular as eleições Ok Até o povo daqui Não é trouxa Eles sabem que eleição É tudo fraudada Você viu o funeral O povo daqui Marchando que nem formiga Foi divertido Mamãe e papai Dizem que É a vez do vovô Logo logo Estou tão feliz Caralho O moleque não sabe Que o vovô vai morrer Eu tenho que mostrar Minha inteligência E como Isso e como ser dependente Com o quão dependente eu sou Ela vai ficar Apaixonada por mim Isso é perfeito Hã? Sim, mas a parte do apelo Jovem senhora Ah, o que? Ah, você é tão charmoso Ah, eles estão O cara tá cantando A mulher aqui Esse homem não para De me cantar Ele fica tentando Me cantar Com qualquer tipo de Falar Coisa boba Hã Ele acha que eu vou Cair nessa Eu prefiro Eu prefiro ficar com Um jovem como você Ô, louco Ô, louco A mulher O que você acha De um jantar? O que é isso? A mulher tá me chamando Pra jantar Sai fora Porra Ah, não, não, não Não vou sair Até ver o Verus Olha lá Criancinha Pirracenta Ah, é uma garota Uma garota como você Não pode ficar de pirraça Na rua Ah, e aí, maluco Ah, você sabia Que o império tem É poderoso Graças às máquinas Lord Ballheit Blá, blá, blá Máquina Dá pra ver que o império Tá meio dividido Ah, deve ter um grupo A favor do Do cara das máquinas E um grupo a favor Do cara do Espíriter, né Aham Tem comida aqui Vamos ver Tem um maluco Na escada aqui Ah Isso aqui é relaxante Não sei o que Ah, docinho Qual o problema Seu rosto tá estranho Não sei o que Você tem doença Caralho A mulher me perguntou Se eu tenho doença Ah Pegasus Jump O que que isso faz? Ah Wicked Attack B O que que se Pegasus Jump Faz? Ah Ah, é pra melee Ah, é depois De um ataque fraco É Ah lá Um ataque Pera aí Entendi Tem Eu vou adicionar Aqui no deck novo Ataques que os personagens Podem usar Interessante Vamos usar um deck De raio aqui Que é mais forte Agora eu ganhei um ataque Que todo mundo pode usar Que é genérico E peguei um Pegasus Jump Pra melee Interessante Ela faz depois De um ataque fraco Ah Saí da cidade Porra Ah Vamos entrar nessa outra casa Aqui Ver o que que tem A menina tá girando Até Até Não sei o que Idiota O pai também é idiota Mano Então O que você acha Do giro dela Ela é muito boa Dançarina Não é O problema É que ela é Incrivelmente talentosa E deixa qualquer Competidor De joelhos Um bom rival Seria bom Para manter O orgulho dela Em cheque E ajudaria No treinamento Ah A menina Não tem rival Faz sentido Ah Eu tô no fim Da minha corda Não entendi Eu dei uma porrada No microfone Sem querer Espero que não tenha Zoado o som O que ele tava O que eu tava pensando Fazendo balé Ah É uma família De bailarinos Vamos vazar daqui Alá Tá todo mundo Girando É uma família De bailarinos É uma família De gente Piruleta Bicho Piruleta Ah Ele diz Que o imperador Não morreu de velhice Que ele foi morto Blá 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 O povo tá O povo tá Teórico Da Conspiration O povo tá Muito louco Eu não vou ficar Falando com os outros Aqui não Tem coisa que eu Não quero ouvir Eu só Eu só vou ver Se tem item Não tem item não Essa sala é privada Se tiver permissão Você entra Se não vaza Ok Pra cá tem o que? Opa Ah Essa é a mansão Do Questoverus Ah Não dá pra entrar não Vamos vazar Não é Não temos nada a ver com eles Vamos perguntar mais um pouco É Por enquanto tem que investigar Antes de ir pra mansão Desse tal Quaestor 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 Verus E aí Quaestor Verus É um É um Espírito Lendário É claro que você Ama Quaestor Não é? Ok Não Sai fora Mulher Estranha Caramba Caramba Tem bastante Água Pristina Vamos pegar Ah não dá pra segurar mais magnus Não? Deixa eu vir aqui É tem muito magnus aqui né Vamos jogar esse aqui fora Néctar da florzinha O que que tem aqui nessa casa? Ah lá Um recipe de ma... O que? Qual recipe é esse que a gente achou? Vamos ver o que que é Apareça Apareceu e a gente... Nossa Eu nunca botei isso aqui tudo pra misturar Ok É bom dar uma olhada nas casas por causa disso né A gente acaba catando um item que a gente não tinha antes Hoje o menu é salada e mais salada Eu quero comer carne As crianças só comem salada É salada e salada Ok Salada é bom pra saúde porra Um tomatinho gostoso Uma cebolinha Salada de batata é gostoso também Vamos ver o discurso Apresentando nosso primeiro candidato a imperador Governador de asa e comandante da vanguarda máquina Lord Balright É conterrâneos Grandes cidadãos de toda a união do império Com isso tudo foi construído Eu falei... Eu traduzi meio cagado A morte do imperador é um fato que... Que recebemos com muita tristeza E ainda assim Que alegria Que orgulho eu sinto em ver que todos os... Que todo o povo do império se reuniu para... É... Ficar de luto por ele Esse cara é o assassino do imperador, não é? Que eu me lembre Todos os finais são por definições um novo começo Que melhor maneira de honrar o último imperador Do que continuar os seus esforços para a máquina E expandi-lo E levar... E tomar um passo importante na história imperial Hum... Safado Eu peço a vocês Que eu, seu humilde servo Balright Possa... Honrar... É... É... Segurar essa grandeza comigo E esse legado Carregá-lo comigo Com a minha eleição como próximo imperador Eu vou me devotar a completar As promaquinações de Alfard Com a benção de máquina Eu vou jurar unir cada continente sobre o império Então vamos finalmente Acabar com esses conceitos Contrapassados de asas do coração Eu vou prover vocês com todos os winglets E verdadeiras asas Por gerações Maluco Safado Então Com você Então com vocês meus queridos conterrâneos Eu espero a sábia decisão E honrada A sábia e honrada decisão dos membros do Senado Agora vai vir o outro maluco Quero ouvir o outro maluco Próximo Vamos ouvir o nosso segundo candidato Questor Veros Aquele é ele O cara manca Sim Esse cara deficiente não ganha eleição não Cidadãos Eu também Eu também me entristeço com a morte do imperador Mas não se esqueçam Mesmo agora aqui estamos Em uma crise Com uma crise vindo no horizonte Uma crise tão grande Que ameaça o mundo inteiro Não só o império Sinais de criaturas Monstros de forma perversa Criaturas de origem desconhecida Foram reportadas Em todo o continente Vocês todos estão cientes do dano Como líder dos militares Eu não posso ignorar essa ameaça Eu juro a você Em meu nome E do meu espírito guardião Eu vou salvar o império E o mundo dessas ameaças Dessas feras temerárias Se vocês amam esse nobre império Então me deem sua força Para que possamos evitar essa crise Obrigado É, esse cara Ele não foi aplaudido O povo não acredita, né Salvar o mundo Ele tem muitas esperanças E zero talento E zero talento Para ganhar uma multidão Ele é muito honesto Ele está no império Obcecado por máquinas Baohat disse algo Sobre isso também O que significa? É um movimento Que busca usar máquinas Para fazer o mundo melhor Sério? Ei, Verus disse que era um espírita Sentiu algo, Mezenga? Ahn... Nada Ah, ok Acho que talvez Os espíritos Tenham algum tipo de vínculo Um com o outro Ahn... Pronto para ir para a residência De Questor? Sim Ok Caralho Uma bomba, bicho O que é isso? Mili, Guilo Vocês estão bem? Cadê o Guilo? Ahn... Eu estou bem Cadê o Guilo, velho? Guilo? A mulher está pegando fogo Eu estou bem Mas se você estivesse perto De onde eu estava Você estaria morto Que vizinhança problemática É essa, hein? Terrorismo indiscriminado Tem tido muitos ataques Ultimamente Nem todo mundo concorda Com o jeito do Império E alguns usam violência Para serem conhecidos Ei, perdoe-me Por que você não ajuda Os outros que estão machucados? O que? Ah, certo Tem que ter alguma coisa Que podemos fazer Ahn... Vamos cuidar dos feridos Vou tomar uma água Minha garganta está zoada Melhorou Sim, não podemos ficar aqui Vendo os outros se perirem Ahn... Maluco Essa mulher... Vem aqui, filha da puta Vem aqui, moça Moça Quente, quente, quente Alguém pega a água Ah, mano Ela precisa de água Eu preciso de água Eu preciso descer E buscar água para ela Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Ahn... No próximo episódio De Batem Kytos Eternal Wings Quer dizer Batem Kytos Origin A gente... Ah, a mulher está se socando Uma na outra ali, ó Caramba Política faz isso com os outros A gente volta no próximo episódio Onde a gente vai estar resolvendo Esse problema do terrorismo aí E... Soi Onde a gente vai estar resolvendo Então... É... Me... A gente vai estar resolvendo